Salve pessoal, beleza? É o canal do Serpenta na área, agora são 4h15 e eu vou começar as vendas aqui no ponto de vendas de brigadeiros, porém eu preciso ir até a farmácia, então eu vou tentar efetuar umas vendas pela rua mesmo, antes de chegar no ponto de vendas. Demorou? Vamos ver como vai ser. Certo pessoal, agora são 4h30, eles passaram aí 15 minutinhos, eu fui até a farmácia e voltei, abordei um carro que estava saindo aqui do posto e vendi uma caixinha de 10, vendi no cartão inclusive, então já temos uma venda aí realizada no cartão 10 reais, certo? Vim guardar aqui os remédios e já volto para realizar as vendas no farol, estamos juntos. E é isso pessoal, eu vi que tinha um carro ali no McDonald's, vou até tentar mostrar, cheguei, está vendo ali? Cheguei, fiz a abordagem certeira e o cara não quis levar nada, mas me deu 2 reais, ou seja, a abordagem certeira e o fato de você estar vendendo no farol é a diferença entre realizar uma venda e pedir esmola, certo? É isso, vou meter marcha que o farol fechou, tamo junto. É isso pessoal, na minha opinião, o que difere de você pedir esmolas e realizar vendas no farol é a sua abordagem, é o produto que você oferece, é a forma como você se porta, certo? Estamos aqui realizando um trabalho digno e honesto para conseguir o ganhar pão, deixa eu dar uma olhada ali no McDonald's que eu já estou vendo mais uns carros, tamo junto. Uma das vantagens de você escolher um bom ponto de localização é o fato que você pode jogar suas vendas para lá, por exemplo, quando o farol abre, eu acabei de falar para uma cliente, ah, encosta ali no Burger King, que ela ia me pagar no Pix, aí ela encostou e deu para pagar, entendeu? Então isso é uma das coisas boas de ter uma excelente localização, preste atenção nisso, come junto. Certo pessoal, então chegamos a um dos momentos mais aguardados do vídeo, que é o hashtag contando notas aqui no canal do Serpenta e quase que esse vídeo não sai hoje, hein pessoal? Vou te contar, viu? Mas vamos para o que interessa, é o faturamento que a gente fez nessa terça-feira, beleza? Vamos lá, começando com as notas maiores, dois, quatro, seis, oito, dez, cem reais para a conta, certo? Cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta, cento e cinquenta, dois, quatro, seis, oito, dez, cento e sessenta, dois, quatro, seis, com cinco, onze, cento e setenta e um reais em notas. Vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer nas moedas, beleza? Deixei aqui as moedas já no esquerdo, então vamos lá, cento e setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e três, setenta e quatro, setenta e seis, setenta e sete reais em dinheiro. Vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer no Pix e no cartão. Certo, pessoal, então tivemos essas duas movimentações no cartão, uma de cinco, oitenta e oito e outra de nove, oitenta. Saldo total do cartão de quinze reais e sessenta e oito centavos. Certo, pessoal, e essas foram as movimentações relacionadas a vendas de brigadeiros no semáforo. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, trezentos e setenta reais no Pix. Pessoal, ainda tivemos aí um saldo de cento e setenta e sete reais no dinheiro, mais quinze e sessenta e oito no cartão, mais trezentos e setenta reais no Pix. Saldo total dessa terça-feira de quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sessenta e oito centavos. Nada mal, né, pessoal? O que eu tenho que falar pra vocês é que realmente foi uma surpresa esse Pix de trezentos reais. Ele não foi aleatório, não foi à toa, eu sei quem foi que passou pra mim esse Pix, porque na semana passada, quando eu comecei a fazer as vendas, eu passei por um casal e eles falaram pra mim que iriam me ajudar, que estavam vendo que eu estava sempre ali, por isso é importante manter a persistência e a constância, eles estavam vendo que eu estava sempre ali batalhando no farol e através da minha abordagem certeira, eles quiseram me ajudar mais do que eu imaginava. Como, por exemplo, me mandando esse Pix. Eu falei com eles e eles falaram que iam me mandar uma surpresa até quarta, quinta-feira, que iria cair uma surpresa pra mim. Aí eu falei, pô, beleza, eles vão querer, sei lá, de repente fazer um agrado, pagar um pouquinho a mais na caixinha e não, pessoal, me mandaram um Pix de trezentos reais pra me ajudar. Poxa vida, agradeço demais, de coração. Toda essa grana que eu tô levantando é com o meu esforço, o meu empenho e graças à estratégia que eu tenho utilizado e que eu passo pra vocês lá no Instagram. Me chama lá no Instagram, porque lá você pode ter acesso ao meu Close Friends. Por apenas sessenta e nove reais, pessoal, o preço que você investe, você retoma ele no mesmo dia. Se você aplicar a técnica direitinho, você tem esse retorno do investimento no mesmo dia, em poucas horas. Então vale muito a pena você conhecer a abordagem certeira, porque com ela, aliado às dicas que eu dou aqui no canal e à estratégia do Pix, você só tende a mirar os altos ganhos. Quer ter resultados iguais ou até melhores do que os meus? Então não fica de bobeira e me chama lá no Instagram. No demais, queria agradecer também, porque passamos dos 5 mil inscritos e só quem me conhece desde o início aqui do canal sabe como tá sendo legal e importante atingir essa marca aqui pra mim. Vamos pra cima, família! Vamos rumo a um milhão e junto com vocês a gente vai fazer a história, certo? Eu vou ficando por aqui e você me vê num próximo vídeo. Tamo junto, vamos junto e é nóis! Valeu, fui! Tchau, tchau!